Valentina, cadê a Valentina? Cadê a Valentina? Oi, Valentina! Segurando o coração, segurando a girafinha. Olha o chapatinho dela de princesa, olha que lindo, papai. Olha, show! A gente tem essa roupa, mulher. É o vento, papai, é o vento, papai, é o vento. Ele agora tá com o negocinho dela, ó. O negocinho dela, né, fi, olha. Pra botar no pescoço, pra poder ela ficar deitadinha, né, papai? Né? Chupetinha dela, chupeta, fi, chupeta, chupeta, fi. Manda um beijo pra vovó, pro vovô, manda. Vovó Madalena, vovô Axis. Olha aí, olha, ela botando força pra descer, olha. Olha, ela botando força, papai. Como é que tá ficando esse bicho aqui?